Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um vídeo hoje, as meninas vão desfilar mostrando os vestidos das princesas que elas têm. Então, na passarela vem a Andressa vestindo Ana. Agora, na passarela, Gigi vestindo Elza. Agora, na passarela, Giovanna vestindo a Bela e a Fera. Só tem a Bela, a Fera não tem. Agora, na passarela, Andressa vestindo Cinderela. Agora, na passarela, Gigi vestindo a Bela e a Fera. Nela, a Andressa vestindo Merida, Valente. Cuidado. Só no ritmo da música. Agora, na passarela, Giovanna vestindo Rapunzel. Com os seus cabelos escuros. Agora, na passarela, Giovanna vestindo roupa de bruxa. Vamos fazer uma mágica. Vamos fazer uma mágica. Vamos fazer uma mágica. Agora, na passarela, a nossa outra bruxinha, Andressa. Opa! Chá! 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 Agora na passarela, Giovanna vestindo a outra bruxinha. Quer comer essa? Come! É bruxinha amarrada feliz! É bruxinha amarrada feliz! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!